Salve, salve, terrarianos e terrarianas, aqui quem fala é o Terraplay, trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez, galera, tô trazendo aqui o 32º episódio aqui da nossa série de Terraria Mobile, né, mano? E bom, velho, é o seguinte, antes de tá começando aqui o episódio, eu quero pedir a vocês aí que me sigam aí no Twitter, beleza? Que vai tá aí na descrição do vídeo e nos comentários, beleza? Me segue aí que é muito importante E bom, galera, eita, e bom, galera, é o seguinte Bom, mano, é... no episódio passado a gente fez a nossa armadura de Spectral, né? E também, ó, tá aqui a armadura, ó, a gente fez a armadura Spectral Spectral, não, é, eu acho que é Spectral E também, mano, nós fez tipo um, meio que uma farm, né? Pra gente conseguir a Ectoplasma e alguns drops dos monstros lá da Dungeon, né? E bom, mano, como vocês tão vendo aqui, ó, eu consegui esse martelo do Paladino Consegui o que mais aqui? Cadê? Martelo do Paladino Consegui esse daqui também, ó, Fantasma na Garrafa Se eu não me engano, eu acho que é só... Ah, não Consegui também esse daqui, ó, peraí, né? Consegui também o escudo do Paladino, mano, ó Carregar aqui, tá aqui, ó O escudo do Paladino, beleza? Bom, mano, eu não soube explicar direito como é o bônus da armadura, beleza, ó Essa armadura aqui, ó, cadê? Bônus definido Os danos mágicos causados aos inimigos curam o jogador com menos vida Aí se eu colocar o outro capuz, ó, como é que fica? Vou colocar aqui Aí, ó, cadê? Cadê? Não, aqui não tem bônus definido, não, ó Não tem bônus definido Então, só com esse capuz aqui que vai ter bônus definido, viu, mano, ó Que é o que eu acabei de ler aqui Cadê? Tá aqui, bônus... Não, outro tem, mano, deixa eu ver aqui Calma aí Cadê? Não, aumento massa Tá aqui, bônus definido, ó Danos mágicos incidirão sobre mais inimigos próximos Isso daqui já é o contrário, mano Tipo, deixa eu ver aqui, ó Atacar... Vou atacar aqui com a nossa pistola de arco-íris Cadê aqui? Ó Aqui já é o contrário Quando as bichas brancas saem, elas vão atacar os inimigos Mas quando eu coloco esse capuz aqui Quando as bichinhas saem, elas vão... Vêm pra mim e me dão vida, entendeu? É o contrário, mano Um é de defesa... Não Um é de regeneração e a outra é de ataque Ó Esse capuz aqui é de ataque E esse daqui é de regeneração, tá entendendo? É... Acho que entenderam Basicamente, né? E bom, mano, é o seguinte Deixa eu ver aqui se eu não me esqueci de nada Não Ó, mano Nesse episódio aqui eu vou estar fazendo o melhor escudo do jogo Que é o Anki Shield, beleza? É um escudo muito top E nesse episódio eu não vou estar matando o Boss Oka, beleza? Eu queria fazer aí, mano É... Qual o nome? Eu acho que é Manuflaue É uma flor aí, mano Que eu vi lá no canal do Presquite Eu já sei fazer, mano Só que eu tinha me esquecido, ó Primeiramente, nós precisávamos vir aqui nesse véio, ó No começo do jogo Ter vindo aqui nele E ter comprado duas porções dessa daqui, ó Mas só que sendo aquelas simples Mas tem como conseguir, se eu não me engano Lá na dungeon do esqueleto, mano Só que... A nossa dungeon tá barra pesada Eu vou... Eu vou explorar lá a offline, beleza? No próximo episódio aí eu trago fazendo essa... Manuflaue Porque ela dá um bônus muito bom, mano Mas não precisa estar clicando Pra consumir a poção de mana É... Consumir sozinho, mano Ela é um acessório, beleza? Ela fica aqui, ó No lugar dos acessórios E bom, mano Vamos lá Nós vamos fazer hoje o escudo Anki shield, mano Vou tentar explicar aqui ao máximo Bem... Bem... Bem explicado aí pra vocês Beleza, ó Primeira coisa, mano Vamos... Ó, ó Vocês vão... Pera aí, deixa eu só pegar aqui Isso, isso 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 também Deixa eu ver aqui Deixa eu guardando aqui Então eu vou precisar do olho Relógio Na venda Pera aí, galera Eu vou olhar aqui O que precisa mais nas craft Beleza? Já já eu volto E bom, galera Eu voltei aqui E tá precisando disso daqui, ó É... Curativo Adesivo Beleza? E bom, mano Aí tá aparecendo aí Uma imagem na tela De tudo... É... Todos esses acessórios aqui, né Qual monstro você deve adquirir Esses acessórios, beleza? Aí tá aparecendo aí A imagem da tela Se você quiser também Vai tá o download aí Na descrição, beleza? Vai tá aí E bom, mano Vamos lá É... Agora o que eu tô precisando É só o meu escudo aqui Beleza? Então, bora lá Vamos fazer aqui Nosso... Anki shield, mano Acho que... Não Não, não Deixa eu cair Deixa eu cair Vamos lá Aqui Opa Primeiro Nós vamos fazer isso daqui, ó Preciso do Vitaminas E o polidor de armadura Feito Vamos fazer também, ó Fazer aqui O curativo Medicado Preciso do Bezoar E o curativo adesivo Beleza? Ah, mano É o seguinte Eu queria explicar Isso daqui também, ó No textilidade Venda Mano, eu tava Penando, velho Sem caô Eu tava penando Eu pensava aqui Que no meu bioma de crise, mano No deserto corrompido Ia espalhar a múmia, mano Mas não tava espalhando Eu pensava Que era um bug do mundo Mas eu perguntei Um amigo meu Que também é inscrito do canal Ele disse que A múmia A múmia Corrompida Sombria Tanto faz Só spawna No bioma corrupto, mano Que é o bioma roxo O meu é o vermelho Então ela não spawna Aí eu tive que criar o mundo Tive que matar o Parede de carne E tive que passar um tempo lá, né Pra tentar conseguir ela Até aqui, ó Esse daqui eu peguei Outro canto, beleza? Como eu já expliquei aqui Se você, se o teu bioma For igual o meu For o bioma vermelho Que é o crismo Velho, cria outro mundo aí Que é o bioma roxo Que é a corruption E tenta conseguir lá E volta pro teu mundo E faz, beleza? Que não tem como conseguir aqui Então bora lá, ó Vamos aqui voltar Tá, vamos aonde aqui? Vamos fazer o plano Feito Vamos fazer também É O mantra contra maldições Feito também Agora é o seguinte Já apareceu esse daqui, ó Mano Eu vou tentar resumir aqui, ó Nada mais Esse daqui é, ó Esse amuleto de Anki É resumindo tudo isso daqui, ó Os acessórios tudinho Da imune É, maldições Escuridão Essas cores, né Então ele vai resumir isso tudo Em um só canto, entendeu? Tipo, fundindo os As coisas imunes Fundindo só Numa coisa só, mano Tá aqui Vou precisar do meu escudo Agora também, ó Vou colocar aqui No inventário E vamos lá, mano Vocês entenderam, né? Se não tiver entendido Não tem culpa não, mano Ó Cada bichinho desse daqui Por exemplo Deixa eu mostrar aqui Cada bichinho desse daqui, ó Não tá dando um tipo Uma fraqueza Imune a maldições A armadura quebrada, né? Ele tá resumindo Isso tudo Em uma coisa só Tá entendendo? Que é esse daqui, ó Tá aqui, ó Garante imunidade A maioria Dos efeitos negativos Entendeu? Então vamos fazer aqui O amuleto do Anki Que precisa da venda final Ó, aquela venda Que é mó difícil de conseguir Vamos fazer Feito Agora Opa Tá aqui Opa Aqui, tá aqui Calma aí, calma aí Voltar aqui Tava lá nos acessórios Agora sim Nosso escudo Anki Shield Aí, ó Me dá mais 4 de defesa Oferece imunidade A quedas E a blocos de fogos Garante imunidade A maioria dos efeitos negativos E Feito Aí já foi aqui Pra nosso personagem Ó, pronto Tá aí, mano Que foda aí Isso é louco, filhão Agora nós estamos agressivos Viu, meu filho Ó, agora Eu não fico mais lento, ó Eu não fico mais lento Eu levo dano Mas eu não fico lento A essas armaduras Se eu tirar, ó Se liga aí, ó Se eu tirar, ó Aí, ó Vou ficar lento Aprenda Opa Ah, mano Matei Foi mal Tá aqui, ó Eu vou ficar lento, galera Se liga Não Por quê? Ah, não Acho que é com outra armadura, mano Não, acho que é com outro inimigo Que fica lento Mas, galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Se curtiu, já sabe Deixa seu like aí Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E ativa aí o sininho Eu sei que o vídeo foi muito rápido, beleza? O episódio, quer dizer Mas é esse o episódio mesmo O vídeo, tanto faz Tamo junto aí, galera Acho que no próximo episódio Nós vamos estar fazendo A mana flower Eu acho que é o nome E é nóis, mano Tamo junto aí Deixa seu like aí Valeu Valores E fui Um beijo na bunda Eu ando destino em território árabe Albino na fronteira de Dubai a Budapê Tá suave Arebaba Piki Alibaba Mokiei Pesearia